Opa, muito obrigado para vocês que estão junto com a gente aqui na cluna Drone moçada esse aqui é o segundo vídeo que a gente está fazendo sobre o Born to Race é um mini carro de alta velocidade aí né é um carrinho que a gente mostrou o unboxing dele né inclusive as caixinhas deles estão aqui vocês lembram que a gente fez um unboxing aqui rapidinho e hoje vou mostrar aqui para vocês os detalhes aqui desse brinquedinho bem legal e é exatamente isso que vocês estão vendo se você ainda não viu o vídeo anterior assista lá tá bom mas é isso aqui que vocês estão vendo quando você compra esse produto né esse carrinho lá na Banggood a nossa parceira ele vem duas peças tá então dá para você aí tanto para você dá um para você e um para você dar de presente bem legal tá como vocês viram lá no unboxing vem duas caixinhas separadinhas aí você pode dar de presente sem problema nenhum aliás muita gente está comprando esses produtos aqui para revender tá se você for fazer aí qualquer compra quer saber sobre o preço é como comprar etc eu vou deixar na descrição do vídeo aqui o link oficial da coluna drone lá na Banggood feito pela própria Banggood para gente aqui tá bom vou deixar o link aqui eu só peço mais uma vez estamos na campanha aqui nós criadores de conteúdo que fazemos review estamos pedindo encarecidamente pessoal os canais de review estão acabando por causa dessa bendita dessa desse dessa essas barrinhas aí e aplicativos de busca de menor preço como pague menos tem esses nomes genéricos tá e o pessoal tá fazendo aí é uso desses aplicativos e dessas barras que colocam no google chrome etc e isso aí pessoal está acabando com os canais de review quando você for comprar qualquer produto aqui da coluna drone ou de qualquer outro canal pessoal por favor abre um se você quer tá instalado no seu chrome por exemplo no aplicativo por favor pessoal vamos incentivar aqui os canais de review abre aí um firefox um outro browser né e compra através dele pessoal para evitar aí esses essas barras aí é pegam o nosso link né oficial de afiliado troca o nosso nome coloca o nome deles lá e aí eles ganham a notoriedade comissão e tudo mais e a gente que fez o review que está trazendo para vocês acaba ficando a ver navios porque o pessoal acaba fazendo essa troca sem a nossa nossa com o nosso consentimento tá pessoal é uma coisa errada o que está sendo feito por essas barrinhas aí tá então por favor pessoal da essa essa moral aqui pra gente lembrando às vezes coloca lá um preço lá falando que está sendo mais barato e não está tá eles aumentam um pouquinho depois diz que está dando um cupom de desconto e não sei o que pessoal vamos incentivar aqui esses canais aí nossos canais aí pra gente não perder tá bom feita aqui a nossa a nossa consideração vamos então já falando aqui sobre os carrinhos aqui também lembrando tá se inscreve na na coluna drone pessoal vamos incrementar vamos fortificar e estimular nós aí criarmos conteúdo como esses aqui tá bom então pessoal vem isso aqui na caixinha é em cada uma das caixinhas vem um kitzinho que composto vamos supor o rádio controle o carrinho um manual de instruções que tá aqui né o manual de instruções em inglês como já mostrei para vocês e um carregador para a bateria tá bateria interna já vem no próprio carrinho não dá para tirar é uma bateria que vem aí aqui no carrinho tá bom aliás falando em bateria a bateria que acompanha ele pessoal é uma bateria de 1s de 90 miliamperes está o que permite você com uma bateria cheia permite aí você brincar com esse carrinho aqui durante aproximadamente 10 a 11 minutos tá bom tempo de carregar ele usando aquele carregador zinho 30 minutos tá bom então vem tirar esse aqui ó porque eles são exatamente a mesma coisa tá pessoal então eu vou usar só esse aqui para mostrar para vocês o o nosso glorioso a bor to race né é um carrinho de controle remoto aí na escala de um 32 tá certo vamos começar então mostrando aqui ó o controle remoto ele é um material bem simplesinho é o famoso que eu chamo aqui de plástico celtinha tá que é um plástico bem simplesinho até até porque para justificar o valor dele que é muito muito barato mesmo vale a pena você comprar usando nosso link aqui na banggood tá então ele vem aqui ó um botão aqui é o volante zinho né ele é ele não é esse volante zinho aqui ele não é assim é tipo um liga desliga tá você coloca para cá ele já vira totalmente a rodinha né a direção dele vira para um lado tá colocou para cá vira para o outro ou seja você não tem a opção de você controlar exatamente o quanto que você vai virar é aquilo na na direção tá bom aí nós temos também aqui ó um trim para você calibrar aí ó o direcionamento do carrinho né o aqui ou desculpa o direcionamento aqui da rodinha né do da direção aqui para cá você acelera e para cá você você dá ré tá bom lembrando que esse aqui é proporcional lembrei a palavra tá aqui é proporcional então você se você movimentar um pouquinho assim o quanto que você movimentar aqui ele vai acelerar ou desacelerar tá bom aqui não é proporcional tá aqui anteninha é fixa tá certo aqui nós temos então mais uma vez aqui tem um trinzinho aqui para o a direção tá aqui é o botão liga desliga tá é quando você ligar o carrinho lá essa luzinha ela vai parar de piscar tá certo botão liga desliga aqui l e h eu procurei lá no manual não tá especificando muito bem mas eu percebi que colocando aqui em l é l é dá uma o carrinho fica mais digamos assim mais lento né ou seja menos responsivo ou seja é light e raia alguma coisa assim tá colocando aqui ele ficou muito mais é ágil né responsivo tá bom aqui nós temos um parafuso aqui que eu já tirei tá ali tá bom esse para essa caixinha aqui é para você colocar as pilhas e são duas pilhas que não acompanha tá duas pilhas a a tá certo não acompanha as pilhas mas enfim esse é o controle remoto aí agora esse aqui então carrinho como já mostrei vamos saber de pertinho aqui que eu sei que vocês curtem de bem de pertinho um carrinho bem baratinho tá pessoal ideal para você não falar que você não tem grana para você poder começar a fazer aí usar seus rádio controles né começar a brincar vocês podem reparar aqui que a o pneu dele está bem bem sujinho que eu tava brincando com ele ele é um carrinho indoor tá ou seja é ideal para brincar mesmo assim é em piso bem lisinho tá bom aqui embaixo nós temos um trim né então se você se você perceber aqui que ele tá puxando muito para a direita você consegue controlar o quanto que ele vai fazer o trinzinho aqui ele vai deixando mais centradinho tá bom aqui é o botão de liga desliga aqui é o botão onde você vai conectar o carregador tá certo e só isso aí tem uma ele tem uma suspensão aqui bem pequenininha aqui ó tá bem simplesinha mesmo que vocês podem reparar aqui ó colocar isso aqui no chão ele tem uma suspensãozinha aqui bem básica tá e para poder ligar ele então você primeiro liga aqui o carrinho tá você vai ligar então o controle remoto espera ele parar de flechar igual ele ficou aqui e aí você tem aqui ó o a direção como eu falei para vocês ó tá então ela não é proporcional tá aí mas aqui o acelerador ele é proporcional tá você consegue tá vendo ó você consegue controlar ele para dar ré ele dá uma ré um pouco mais rápido tá vendo ó você é eu percebi que ele ele dá uma ré muito muito brusca tá mesmo você movimentando bem pouquinho aqui ó ele dá uma ré muito muito brusca tá certo mas assim pra pra frente pelo menos ele é bem tranquilo tá tá vendo viu então assim é pelo menos para frente assim ele é bem com o controle dele é bem bacana mesmo tá certo bom então agora a gente vai mostrar aqui vou dar um rolezinho aqui embaixo mesmo mostrar para vocês aqui como é que ele anda né ele é bem ágil bem rápido e vale a pena você conferir tá bom lembrando mais uma vez que o link dele está aqui embaixo para você que quer ir comprar tanto para você como para você dar de presente ou então quem sabe você comprar até para revender vale a pena e aí 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 moçada vocês gostaram aqui do brinquedinho é bem legal ele é bem pequenininho simplesinho ele é ideal aí pra você dar de presente pra você então de repente é você começar a revender enfim é uma opção muito baratinha mesmo lembrando que o link está aqui embaixo você pode conferir o preço dele tá e bem bacana vem duas peças dá pra você se divertir tá dá também aí pro seu amigo aí pra começar a incentivar ele também a entrar no modo hobby de rádio controle beleza mais uma vez lembro você que o link está aqui na descrição por favor compre usando um outro browser que você não tenha aqueles aquelas barras ou aplicativo de busca de cupom essas coisas de pague menos tá bom pessoal vamos colaborar por gentileza beleza e lembro você também aqui na descrição também está o nosso projeto lá no instagram coluna financeira também se inscreva lá se segue a gente lá nós estamos começando aí vamos trazer bastante conteúdo legal também lá beleza e aqui na coluna drone não esquece curta o vídeo deixa também pega esse vídeo aqui manda para alguém que você sabe que é que quer aí uma opção de presente ou então uma opção é bem baratinha de brinquedo tá bom manda no grupo de whatsapp também e se inscreva agora mesmo aqui na coluna drone toda semana tem vídeo novo para vocês e a gente se vê claro no próximo vídeo